Quando eu fico seis Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja branca e me esclarece Que você tem outro amor Ou você tem outro amor Seja branca e me esclarece E você tem outro amor Seja branca e me esclarece A tal de felicidade Seja branca e me esclarece Levantei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia a minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita, jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhar lá pra ler a onda do mar a carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Quando plantei uma semente neste chão Com a esperança de poder colher o pão E de pra Deus mandar a chuva e o sol Como quem isca o peixe no anzol A esperança foi chegando na colheita E eu me deito e faço minha oração Pois tenho que colher um pouco de alimento Para o sustento deste mundo cão Pois tenho que colher um pouco de alimento Para o sustento deste mundo cão